Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma resenha super completa da base BT Skin da Bruna Tavares, tá? O mais novo lançamento aí do mercado, tá todo mundo doido, todo mundo pirando, todo mundo atrás dessa base, né? Já tem vídeo de primeiras impressões dela aqui no canal que eu testei, apliquei com a esponjinha, tá? Falei tudo que eu achei e continuei testando, aplicando, fiz o teste de durabilidade E hoje vamos fazer o teste de água, de transferência, todos os testes, vamos ver se realmente essa base é boa Vou mostrar pra vocês outras coisas que eu aprendi com a Bruna nos stories dela falando do aplicador aqui Vou mostrar uns segredinhos dela pra vocês A minha cor é a F40, tá bom? Então assiste esse vídeo ali até o final, não esquece de deixar o seu like se você gosta de resenhas Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, estamos tendo vídeos todos os dias E os vídeos todos os dias aqui no canal, com a memoração às 40k Então se inscreve aqui pra não perder, tem mites artísticas, resenhas e tudo mais E me sigam lá no Instagram, tá? Que eu posto vários tutoriais, challenges, muita coisa maior Então me sigam lá e vamos ao vídeo! Já prendi aqui o meu cabelo E amores, não reparem isso aqui na minha testa Porque se eu contar vocês nem vão acreditar, gente Eu caí subindo uma escada A escada aqui do meu prédio Fui subir rápido e eu tava com aquelas rasteirinhas meio escorregadinhas E caí de testa no degrau Mas graças a Deus não teve nada grave Só tá esse roxinho aqui que tá demorando pra sair Mas enfim, vamos à resenha A base, ela vem nessa embalagem super linda Que é a embalagem Frasnaga Ela é uma bisnaga Mas ela é mais durinha Tem essa opção de você deixar ela em pé e tudo mais A Bruna Tavares, a própria, explicou sobre a embalagem que é Frasnaga Já tem bastante bases importadas nesse tipo de embalagem Frasnaga Mas essa capinha Ela disse que ela que criou Ela ia ser a primeira a ter uma base com essa capinha de plástico aqui por cima Mas parece que já tem uma marca que lançou uma base assim também Mas enfim, é bem diferente essa embalagem, né? A capinha é um azul E aí dá pra você ver a cor da base aqui Vem o BT desenhando o espelhinho E aqui atrás da base vem falando a cor que a minha é a F40 BT Skin Base Líquida Agite antes de usar E a validade vai até 2023, tá? Então tem 3 anos E a tampinha Rose Gold Coisa mais linda Eu tô com a caixinha dela aqui também, ó Pra mostrar pra vocês Vou ler o que vem escrito O que ela promete e tudo mais Aqui na caixinha atrás vem escrito o seguinte A BT Skin é uma base líquida ultra fluida Super pigmentada e resistente à água Isso vamos ver, né? Vamos fazer o teste Por ter uma alta concentração de pigmentos Sua textura leve Consegue garantir uniformidade aliada a um efeito natural Que é bem legal, né? Possui acabamento aveludado e cobertura de leve e a média Permitindo a construção de camadas Além disso, atua promovendo diversos benefícios Que vão além da maquiagem Que esse é um ponto super positivo A BT Skin foi formulada com ativos que aumentam a energia celular E restauram a vitalidade da pele Sua fórmula contém ácido hialurônico Que mantém a hidratação e o equilíbrio hídrico Muito mara, né? Possui um importante ativo que protege contra luz visível Emitida pelas telas de computador, celulares, tablets Evitando assim o surgimento de manchas E o envelhecimento precoce da pele causado pela poluição digital Gente, que mara, né? Assim, vou ter que usar essa base 24 horas A BT Skin também contém vitamina E O conhecido antioxidante que previne a formação de radicais livres E o Skin Call Não sei se é assim que fala, né? Bioativo que estimula e protege a proteção natural do colágeno da pele Garantindo ao longo do uso mais firmeza e elasticidade Gente, tudo que a gente precisa, né? Agora o modo de uso Aplique uma pequena quantidade da base Com o auxílio de um pincel, esponja ou pontas dos dedos Comece pelo centro do rosto E espalhe para as extremidades Agite antes de usar, tá? Ela fala bem agite antes de usar E aqui desse outro lado fala Produto hipoalergênico Muito mara Dermatologicamente testado Não comedogênico Efeito natural Cobertura de leve a média Ácido hialurônico Vitamina E Proteção contra a luz azul Livre de parabéns Fórmula vegana Oil free Tá? Ela resume aqui todos os benefícios, tá? E não é testada em animais Gente, só pra vocês terem A noção da cor Essa aqui é a F40 Vou comparar aqui Vou pegar a cor de outras bases aqui Então só pra vocês terem a noção da cor F40 Pra saber se é seu tom também A minha base da Nina Ela é a cor 05 A minha cor na base antiga da pausa para feministas É a claro 30 Que fica um pouquinho mais escuro Da Mari Maria O meu tom é a beige claro 2 E da base fios da Ruby Rose É a mel 30 Acho que a maioria de vocês deve ter Alguma dessas bases, tá? Pra vocês terem a noção Esse tom ficou bem legal pra minha pele Então vamos aplicar agora a base Vou tirar a tampinha dela E outra coisa muito interessante Que eu aprendi vendo nos stories da Bruna Tavares Ela disse que essa parte azul aqui, ó Ela colocou mais por causa da estética Pra ficar uma coisa mais bonita Uma coisa mais rica, tá? Mas, como vocês podem ver Esse negócio aqui acumula um pouco de base e tudo mais Não é uma... Fica, tipo, sujo E aí ela mostrou que tem a opção de você remover Gente, é só você girar É como se fosse uma rosquinha E remover essa parte Se você achar que tá sujando muito Que tá difícil a aplicação E fica assim o aplicador Olha que mara Eu nunca imaginei que teria isso E realmente, olha Derrama o produto aqui em cima Como é uma base fluida, gente E esse aplicador aqui Se você deixar a sua base virada de lado Caída Ela vai ficar derramando Tá vendo? Que tá bem melecada aqui Então esse ponto não é tão legal Não gostei tanto Não sei se é a embalagem Se é a tampa Que não sela ela bem Mas ela tem um buraquinho E ela fica derramando Então você tem que deixar ela em pé Tá? Então tem esse ponto aí, ó Que fica desperdiçando o produto aqui Vou agitar antes de usar, né? Às vezes eu esqueço desse passo Mas é super importante Olha o barulhinho Tá vendo? Dá pra ver que ela é bem líquida Vou tirar a tampinha E vou aplicar umas gotinhas dela aqui na plaquinha Pra vocês verem a textura, ó Só de girar, ela pinga Tá vendo? Eu não apertei Só de você virar o frasquinho, ela pinga E colocar as gotinhas dela aqui E olha aí como ela vai escorrendo Ela tem essa textura bem fluida mesmo Se você deixar, ela vai até pingar Então ela tem essa textura, ó Bem fluidinha Então aqui foi quantas gotas? Umas três, ó Vou virar aqui, ó Quatro, cinco Seis gotas Eu acho que apliquei aqui Vamos ver como é que vai ser Vou aplicar com a esponjinha dela Que ela lançou junto com a base Que foi criada pra aplicar junto com a base Ela tem esse lado com corte maior Esse aqui com corte menor É muito fofinha, maravilhosa Aí eu vou pegar aqui a esponja E vou começar aplicando ela aqui No meio do meu rosto, né? Que ela falou Pra aplicar primeiro no meio E depois indo pras extremidades E vamos ver, né? Com esse rosto aqui, ó Se ela vai cobrir, né, gente? A minha pele está limpa, tá? Está sem hidratante Sem praia, sem nada Pra não alterar No efeito, no acabamento dessa base Então, gente Essas gotinhas aqui, ó Não deu quase pra nada Só deu pra Depositar aqui no meio mesmo Vou vir aqui agora com a embalagem Dar os pinguinhos aqui, ó Mais um pouquinho de cada lado Pra gente ver Essa quantidade, hein? E vou dando batidinhas Agora sim, ó Tá vendo como essa base é pigmentada? Ela realmente é bem pigmentada Como vocês podem ver, ó Aqui que já tinha aplicado Ela não oxida tanto, né? Essa base, esse tom, tem um tom mais amarelinho, tá? Mais amarelado, né? Vou espalhar agora aqui Aqui dá pra vocês terem a noção da cobertura, né? Olha como ela cobre as olheiras Então, essa é a cobertura da base Eu não achei que ela tem uma cobertura leve Acho que ela tem uma cobertura média A não ser que você aplique bem pouquinho produto, né? Aí sim, ela pode ficar com uma cobertura leve Então, eu gosto desse tanto de cobertura De cobertura média E olhando aqui de perto Ela fica bem bonita na pele, ó Ela adere bem Aí Bem de pertinho Dá umas marcadinhas aqui na linha Só você vir Aqui com a esponjinha E fica tudo certo Nossa, esse zoom aqui tá até Demais, né? Pera aí Aí, como ela fica Gente Releve esse barulho do cachorro aí Que só misericórdia E ela fica com esse aspecto mais luminoso, tá? Não fica aquela base muito seca Eu tô até estranhando, gente Que hoje eu tô achando ela mais sequinha Não sei se hoje minha pele está mais seca, né? Mas aí se você aplica o dedo assim, ó Você vê que ela transfere, tá? Ela vai transferindo um pouquinho E quando você coloca a mão Você sente que tem base na sua pele, tá? Não é aquela base sequinha Ela deixa aquele risco Então vamos para uma segunda camada agora Vou colocar as gotinhas dela aqui na minha esponja, ó Uma Duas Três Quatro gotinhas E vou aplicar aqui na olheira Pra gente ver Se ela aceita uma segunda camada Que eu já sei que é sim Segunda camada aplicada Aqui nessa área E agora ela fica com uma cobertura excelente Uma cobertura alta Nesse caso nem preciso de corretivo Tá vendo como ela cobre Fica linda na pele Cobriu bem esse meu roxinho aqui na testa também Tá vendo? Às vezes aparece um pouquinho um verde aqui Mas é porque eu teria que neutralizar esse tom, né? Mas olha a cobertura Dessa base E olha o viço Que fica na pele O efeito mais luminoso Eu acho, gente Que ela fica com o efeito luminoso Mas assim Na medida, sabe? Não achei que ela fica demais Tipo a base da Nina Secrets Eu acho que Fica um pouco demais E cobre menos Essa aqui eu acho que cobre mais E fica menos um pouco visto Lembrando que a minha pele é normal, tá? Ela não é tão seca E nem tão oleosa E nem oleosa Então, assim Depende de pele, né? Quem tem a pele oleosa Pode sentir um pouco mais de brilho E quem tem a pele seca Pode adorar Agora vamos fazer o teste de transferência Estou com o papel aqui branquinho Limpinho Só de pegar na pele Eu deu pra sentir Pra ver que ela transfere sim Então vamos fazer esse teste Vou apertar o papel aqui no meu rosto Pra gente ver a quantidade de transferência, né? Se ela transfere muito Nessa zona aqui Já tô sentindo que ela tá transferindo mais Que a área que a gente mais soa Que transfere Que realmente transfere mais Aqui nas extremidades O papel nem gruda nem nada Não tô sentindo tanta transferência Agora aqui no meio Dá a aparência que ela transfere mais Dá tipo até uma grudadinha, sabe? Nessas áreas Então Olha aí o papel Eu tô impressionada assim Que eu achei que ela não transferiu Tão Tu não Ela transferiu sim Transfere um pouco mais Do que uma base mate, né? Mas eu não achei que foi tipo Demais não Ó Como tá a pele Ela não removeu A cobertura, né? Minha pele ainda está coberta Mas olha aqui gente A parte do meu olho Como tá Acumuladinho Então tem que botar aqui Corresponde Dá batidinhas E volta, né? Então tem que selar essa parte Ainda tinha a base aqui Ficou mais claro Mas enfim Que transferência Ela transfere sim Mas não é exageradamente Agora vamos para o teste da água Ela fala que é resistente à água Então vamos ver Vou aplicar uma água termal Olha como está a minha pele Vamos olhar Bem, ó Tá escorrendo Tô com outro papel branquinho aqui Começou a escorrer Eu encharquei O meu rosto Essa água termal Dá uma ardidinha no olho Quando entra Então Se ficar vermelha É por causa da água Não é por causa Da base não E parece que Não tá escorrendo Base não Viu? Vou triscar o papel aqui Só água Só água, gente Eu acho engraçado Nessas bases Que ela transfere seca Que parece que Quando aplica água Ela transfere menos Eu fico chocada Não tá saindo base Apenas água E ela não ficou mais clara Onde Onde eu espirrei a água A base não ficou mais clara Tá do mesmo tom, né? Então Realmente Ela é resistente à água Minha pele já absorveu a água Está intacta Continua Belíssima, né? Parece que passou por esses testes, né? Então agora eu vou passar aí pra vocês O teste de durabilidade Que eu fiz com essa base Amores Hoje eu irei fazer o teste de durabilidade Dessa base 4 horas da tarde Eu apliquei ela Somente ela Sem primer Sem hidratante, tá? E apliquei uma segunda camada Na olheira Não apliquei tanto produto E essa é a minha pele Depois eu vim dando uma leve seladinha Com pó translúcido Mais aqui Abaixo dos olhos E tudo mais Porque ela é uma base mais molhadinha, né? Então não consigo usar só ela Então dei uma leve seladinha Fiz um contorno Um blush Um iluminador, tá? Esse brilho todo aqui é do iluminador Fiz um delineado colorido Batonzinho E essa é a minha pele Agora no início Olha a cobertura Gente, ela tem uma cobertura Muito, muito boa Cobriu bem as minhas olheiras Olha aí E aí, daqui a algumas horas Eu volto pra mostrar o resultado pra vocês Amores, voltei pra dar o feedback pra vocês Agora são meia-noite e meia Já tem mais de oito horas que eu estou com essa base E assim está a minha pele Como vocês podem ver aqui no nariz, ó Saiu E aqui também porque eu tava usando máscara, tá? Tava usando máscara Comi e tudo mais Mas dá uma sensação de que aqui no meu nariz Aqui ficou bem oleosinho, sabe? Mas eu comi comida oleosa também, né? Mas enfim No resto do rosto A base está aqui Tá vendo? Eu achei que ela deu uma marcadinha boa Nas linhas que eu passei duas camadas de base Aqui na área dos olhos, ó Deu uma marcadinha Deu uma saídinha aqui E aqui Que é super normal Mas no resto do rosto Tá intacto Oito horas com essa base E assim está a minha pele O que vocês acharam? Acho que ela tem uma durabilidade boa Então, amores Eu estou gostando bastante dessa base Ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Porque ela tem esse vício a mais Então eu selo um pouco mais ela Porque eu gosto de uma pele mais sequinha, tá? É uma base indicada para o dia a dia Além de ter esses vários benefícios De hidratação, de proteção Tem muita coisa É tipo isso que quer Um tratamento na sua pele, né? Ela deixa esse acabamento mais leve Mais natural Não deixa aquela pele reboco Aquela pele ressecada, sabe? Aquela pele feia Deixa uma pele bonita Então é ideal aí para o dia a dia Estou gostando muito Me diga aqui nos comentários Se você já testou essa base, tá? O que você achou dessa resenha Espero que vocês tenham gostado Não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas Me seguir lá no Instagram, tá bom? Deixa seu like aqui Beijo E até o próximo vídeo